O governo federal vai entrar em contato com a Organização das Nações Unidas para esclarecer as medidas que vem tomando em relação ao desastre de Mariana em Minas Gerais. Na quarta-feira, a ONU emitiu um comunicado que traz um relato de dois especialistas. Eles pedem ao governo brasileiro e às empresas responsáveis pelo acidente, a Vale e BHP Piliton, providências imediatas para a proteção ambiental e das comunidades vizinhas. O governo federal vai esclarecer pontos que já estão em andamento, como medidas para garantir água para consumo, a multa aplicada à mineradora e também a força-tarefa para salvar animais ameaçados.